Finalmente tivemos anunciado qual vai ser o próximo crossover das séries do Arrowverse e ele tá perto. Serão 5 episódios, eu vou te explicar no vídeo de hoje quais notícias nós temos sobre esse crossover, quando e como ele vai acontecer, quais personagens podem participar, séries envolvidas, e também a diferença que ele vai ter para os crossovers que nós já estamos acostumados do Arrowverse, né? E ali disso tem várias outras informações sobre as séries, porque hoje nós tivemos um evento da CW no qual ele liberou algumas informações. Então vambora, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E como eu falei no início do vídeo, hoje nós tivemos o Upfront da CW, né? Na qual ela revelou os planos para a próxima temporada das séries do Arrowverse. Sem contar a temporada que tá rolando agora, né? Que é a sétima de The Flash, a segunda de Batwoman, a primeira de Superman e Lois, a quarta de Raio Negro, que tá chegando ao fim, a sexta de Legend of Tomorrow, e também a sexta de Supergirl. Nós tivemos aí as datas de quando essas temporadas irão terminar, que será ali entre junho e julho. Então faltam mais ou menos aí dois meses, né? Eu vi que The Flash terá o último episódio, que é o episódio 18, que nós vimos aquelas fotos do Flash Reverso e o Barry lutando com o Godspeed e tal, um negócio lindo maravilhoso. Será no dia 20 de julho. Só que nós não ficaremos sem as séries por tanto tempo, porque mais ou menos dois meses depois, em outubro, né? Que é o que eles chamam de Fall lá nos Estados Unidos, nós teremos as estreias da oitava temporada de The Flash já, a terceira de Batwoman e a sétima de Legends of Tomorrow. E nós tivemos uma mudança na programação da CW em relação a Batwoman e Legends of Tomorrow, porque essas séries passam no domingo. Só que a partir dessas próximas temporadas, a partir de outubro, elas vão passar na quarta-feira, o que é um dia de semana. Pelo que eu vi a galera falando aí na internet, comentando, né? Isso vai ser bom para as séries, porque geralmente as séries que passam em dias de semana têm mais audiência do que as que passam no domingo. Então a audiência de Batwoman e Legends pode subir por causa disso. Já The Flash vai continuar aí na terça-feira, né? Que é o dia tradicional que ela passa desde a primeira temporada. Atualmente está passando na terça-feira The Flash e Superman e Lois. E já que falamos de Superman e Lois aqui, a segunda temporada da série só estreia em 2022, no mid-season, que é onde a gente tem aquela pausa, né? Do ano novo, que é para em dezembro e ele só volta em janeiro. Aí em janeiro vai estrear Superman e Lois. E a nova série da CW, que é a Naomi. E tinha sido anunciada há alguns meses, né? E aí a série teve o episódio piloto aprovado pela CW, então já recomendaram a primeira temporada inteirinha. O que não aconteceu com a série do Painkiller seria o spin-off de Raio Negro. Eles produziram piloto ali, só que ele não foi aprovado. Mas a série não está totalmente descartada, né? O que a CW disse ali é que eles venderam o projeto para Warner Bros. Television. Então ela pode ser produzida aí por um outro veículo. Não sei se vai rolar. É o que eles falaram. Talvez seja um jeito chique de cancelar a série. Talvez seja. Então essas são as novidades que a CW liberou em relação à programação para a próxima temporada. As mudanças que vão rolar, as datas que as séries vão voltar. E antes da gente falar do crossover, que ela confirmou as informações que nós temos, como que vai rolar essa história, não esquece de clicar no gostei aqui no vídeo para você receber os próximos do canal. Se você está chegando agora e gosta das coisas da DC, gosta de coisas de super-heróis, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você receber todos os próximos vídeos e ficar ligado em tudo o que rola nesse mundo aí de super-heróis. E agora vamos entrar na história desse crossover. O que nós ficamos sabendo, né? Depois de Crise nas Infinitas Terras, eles finalmente confirmaram um crossover no Arrowverse. Porque para quem não lembra, nós teríamos um crossover entre Batwoman e Superman e Lois nessa temporada. Mas ele foi cancelado por causa da pandemia, para nos juntar as equipes, nos aglomerar, né? E aí o que eles falaram sobre esse novo evento é que ele vai acontecer nos cinco primeiros episódios da oitava temporada de The Flash. Ela vai ser uma história ali centrada na série The Flash, mas que em cada episódio vão aparecer personagens de outras séries do Arrowverse. Por exemplo, já foi confirmado que o John Deagle vai aparecer provavelmente ainda nessa sétima, né? Eles já disseram ali os episódios que ele vai aparecer de Batwoman e de Superman e Lois, mas de The Flash não disseram ali especificamente qual episódio que ele vai aparecer. Mas ele pode aparecer nesse evento, né? Que vai acontecer nos cinco primeiros episódios da oitava temporada. Pode aparecer também o Superman, de Superman e Lois, a Supergirl. Já que, pelos meus cálculos ali, pode ser que a sexta temporada de Supergirl nem tenha acabado ainda quando tiver começado esse evento lá em outubro. Porque a série teve uma pausa agora, né? E aí pode ser que ela volte no Fall também, mas se tiver acabado vai estar próximo do final de Supergirl ali. O que muito provavelmente vai aparecer também é o Raio Negro. Porque ontem, né? O dia que foi ao ar o último episódio de Raio Negro, o Chris Williams confirmou que ele foi convidado pra aparecer na oitava temporada de The Flash em alguns episódios. E ele disse que aceitou que os agentes dele estão vendo ali as datas e tal pra gravação, mas que ele deve aparecer. Então não vai ser um crossover como nós estamos acostumados, né? De ter partes das histórias em cada série. Vai ser tudo em The Flash. Os cinco episódios serão de Flash. Mas a história vai envolver personagens de todo o Arrowverse. E eu acredito que essa história pode ser justamente a que vai fazer o John Deagle aparecer em todas as séries nessa temporada atual. Porque o Deagle vai aparecer em Legends, vai aparecer em Batwoman, vai aparecer em Superman e Lois, vai aparecer em The Flash, vai aparecer em Supergirl também, que ele já gravou os episódios. Então pode ser que no final dessas temporadas atuais, ele junte as histórias pra esse evento que vai rolar em The Flash. Agora o que vai ser esse evento? Será que pode ser uma crise na Terra Prime? Que é o que tá todo mundo falando aí. Deixa que aconteceu crise nas minhas terras, né? Que eles poderiam fazer a crise na Terra Prime. Outra conexão também que tá sendo feita é entre The Flash e Stargirl. E nós teremos o John Wesley Shipp, que interpreta o Jay Garrick, aparecendo no episódio 100 de The Flash, que é o episódio 17. Ele pode aparecer em outros também. E ele vai aparecer em Stargirl, no episódio 9. Então pode ser mais uma personagem que apareça nesse evento aí, que vai juntar os personagens do Arrowverse. E outra coisa que corrobora pra isso, é que a Stargirl aparece no pôster que a CW fez, dos heróis das séries que ela tem nela. Colocou a Stargirl ali, mesmo ela estando na Terra 2, não estando na Terra Prime, junto com os heróis do Arrowverse. Então pode ser que ela participe desse evento com The Flash também, que é algo que já tá sendo falado desde o ano passado, de que poderia rolar um crossover entre The Flash e Stargirl. Então o que nós vamos ver são os heróis das outras terras participando da história de The Flash. Só que aí, mano, qual história que eles podem adaptar disso aí? Eu tava pensando se não poderia ser a história que aparecia no jornal do futuro de The Flash, que falava que vários heróis lutaram ali, que tinha uma crise e tudo mais. Só que aquela ali era a crise nas infinitas terras, né? Quando eles escreveram o roteiro lá na primeira temporada. E agora, no ponto que The Flash tá, é muito difícil imaginar o que vai rolar, porque esse evento de cinco episódios, provavelmente, vai estar ligado com o final da sétima temporada. Que, como nós vimos pelas fotos vazadas, terá o Flash Reverso e o Barry lutando contra o Godspeed original. Então, provavelmente, essa luta vai desencadear esse evento de cinco episódios, que vai rolar dois meses depois, mais ou menos. E só vai dar pra criar teorias concretas pra esses episódios, com base no que vai rolar no final da sétima temporada. Pra desencadear um evento desse tamanho, deve ser algo muito pesado. Eu pensei na história que aparecia no jornal, justamente pela possibilidade que nós estávamos vendo aí da oitava temporada de The Flash ser a última, né? A gente tava falando sobre isso por causa dos contratos, dos atores que tão saindo e tudo mais. Porque, mano, eu fiquei sem chão depois que o Tom Cavanago saiu do elenco regular e o Carlos Valdez vai sair agora também. Só que, mesmo eles terem saído do elenco regular, os personagens deles ainda estão na história. Porque o Tom Cavanago apareceu como o Elza agora no episódio 9, vai voltar como Flash Reverso agora na reta final da temporada. Então, ele não largou a série, né? Ele só não vai aparecer em todos os episódios. Então, ele ainda tá lá. Pode ser que aconteça o mesmo com o Carlos Valdez também, como o Cisco. E se essa oitava temporada de The Flash fosse realmente ser a temporada final da série, eles iriam anunciar isso hoje nesse evento. que eles anunciaram a programação, né? Igual eles fizeram com o Arrow quando iria acabar. Que ele tava rolando na sétima temporada. Aí, teve o upfront com as novidades. Eles anunciaram que a oitava temporada de Arrow seria a última. Que teria 10 episódios. E que os episódios seriam focados em Crise nas Infinitas Terras. Só que hoje eles deram essas novidades sobre The Flash. Falaram os dias que a oitava temporada vai passar, quando ela vai estrear, como serão os primeiros episódios. Mas não falaram nada sobre ela ser a última. Então, essa história que eu pensei de todos os heróis aparecerem pra ser uma outra crise, mas sim a crise na Terra Prime, e tá conectado com o Flash reverso, né? Faria mais sentido se a série fosse acabar agora na oitava temporada. Mas eles não falaram nada disso. E se fosse anunciar, seria hoje que eles anunciariam, entendeu? Então, isso acaba dando a esperança de que realmente a oitava temporada de The Flash não seja a última da série. E provavelmente eles vão fazer o crossover dessa forma, né? Com todos os episódios sendo em The Flash, pra não unir muito as equipes, né? Porque quando rolam esses crossovers, né? Geralmente as equipes das séries se reúnem. Os câmeras, os diretores, os técnicos de áudio, enfim. Toda a galera que trabalha na produção, que é muita gente. O pessoal que entende um pouquinho de audiovisual aí, sabe, né? Porque, mano, é o cara do café, é o assistente de direção, é o figurinista, é isso aqui. E aí reúne todo mundo de todas as equipes e aglomera muito. Então, eles podem fazer em The Flash pra não unir todas as equipes e deixar a produção só com The Flash, entendeu? E aí a única coisa que vai ter a mais são os atores das outras séries que vão aparecer ali, mas a equipe vai ser toda de The Flash. Então, é uma saída até inteligente. E agora eu quero ver como é que vai ser essa história, mano. Só que tá muito longe ainda do final de Flash pra poder criar teorias. O que a gente sabe são só as coisas que vazaram. Do Godspeech, do Flash Reverse. A gente sabe que vai ter uma coisa grande, mas não sabe direito o que é. Como eu falei com vocês no vídeo sobre as fotos que vazaram do Godspeech, pro Flash Reverse e o Barry se unirem pra enfrentar um vilão, é porque deve ser uma ameaça muito grande. E provavelmente o Flash Reverse vai ajudar o Barry a vencer o Godspeech, mas a ameaça pode não acabar. E é por isso que o Barry precisa dos outros heróis também, entendeu? Eu acho que Crise na Terra Prime seria um bom nome, né? Porque o Arrow vai sempre usar o nome Crise. Teve a Crise na Terra X, Crise nas Infinitas Terras, Crise na Terra Prime, mano. Vai ser esse o nome. Anota aí. Mas assim, tô tirando da minha cabeça. Não tem nenhuma fonte oficial. O que nós temos oficial é que esses episódios serão os cinco primeiros da oitava temporada de The Flash. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas notícias. Manda pros seus amigos também ficarem sabendo aí das novidades pras próximas temporadas do Arrowverse. Se inscreve no canal, faz tudo aí. Muito obrigado por ter achado daqui. Um beijo e até a próxima.